Olá, você está perdido? O menino parou de chorar por um momento, olhou para a mulher que falava com ele e pensei, pode a ver, olha, disse Carla bem devagar, eu posso ajudar a encontrar a sua família, mas antes eu tenho que explicar a minha ajuda. O menino chegava com a atenção as palavras da Carla, eu sou uma pessoa boa, mas você não tem como saber.